A Polícia Federal deflagrou na semana passada, dia 17, uma operação contra fraudes no benefício do seguro-defeso destinado a pescadores em vários estados. A operação, denominada Tarrafas, foi desencadeada após investigações que iniciaram em 2020. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa agia emitindo certificados falsos de servidores públicos e teria gerado cerca de 436 mil pedidos do seguro-defeso e agia com a ajuda de colônias, sindicatos e associações de pescadores. A investigação da PF apontou que a suposta organização criminosa, que incluía vários servidores públicos, teria desviado aproximadamente R$ 1,5 bilhão em pagamentos de benefícios a solicitantes de 1.340 cidades. Entre os presos estão o empresário Liosmar Pereira, conhecido como Léo Multishows, e um funcionário dele, Ricardo Silva. Segundo a decisão que autorizou a operação, Liosmar Pereira e um sócio dele, Ricardo Silva Ferreira, são donos de um posto de combustível em Miracema do Tocantins. A suspeita é de que o lugar foi adquirido com recursos oriundos da fraudes e servia para lavar dinheiro. A investigação apontou ainda que a empresa JP Multishows e Eventos, que também é ligada a eles, teria recebido montantes milionários do esquema criminoso. A PF informou que os crimes investigados estão estelionato, participação em organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção passiva e corrupção ativa. Léo Multishows é bastante conhecido em Conceição do Araguaia, pois há vários anos sua empresa é responsável pela montagem de palco e sonorização dos principais eventos da cidade, como o Carnaraguaia, a feira agropecuária e a estrutura montada na praia durante a temporada de verão. Os dois empresários citados foram encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Palmas e tem a audiência de custódia prevista para esta segunda-feira.